Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo Cultural. Aqui é o Henry e nesse vídeo irei comentar sobre o poderoso método de não se importar. Porém, veja bem, para esclarecer já as coisas, essa técnica não deve ser exagerada ou feita de forma ampla. Nesse método não quer dizer que você irá parar de se preocupar com tudo e não se importar com mais nada, se livrando de responsabilidades. Não é bem assim. Na verdade, essa tática é seletiva, você irá observar aquilo que deve se preocupar e aquilo que não deve. Porque, convenhamos, às vezes nós nos preocupamos com coisas que são totalmente desnecessárias e, pior, gastamos energia se importando com aquilo. E, às vezes, aquilo que realmente devemos nos importar, não nos preocupamos e perdemos oportunidades. Logo, é esse método que vou ensinar agora, aquele que te ensinará a parar de se preocupar com o que é inútil e se importar com aquilo que é essencial. Então vamos ao que interessa. Primeiramente, você deve buscar aquilo que é desnecessário, aquele tipo de preocupação que só te incomoda o dia todo, mas que, no fundo, não te leva a nada. Só te prejudicando e te deixando exausto mentalmente, ao invés de trazer alguma vantagem. Quer um exemplo? Sem importar com o motivo de fulano não gostar de você. Cara, fulano não gosta de você? E daí? Deixa fulano não gostar. O problema é dele. Por que você irá ficar se preocupando com isso? O fato dele não gostar de você vai criar uma guerra? Vai te trazer inúmeros prejuízos? Não? Então para de se importar. Para de se preocupar com isso. Da mesma forma você ficar se preocupando em conquistar alguém. Esse foco todo vai te levar aonde? Você quer alcançar esse objetivo pra quê? Pra ganhar a atenção da pessoa? Fala sério. Tenho certeza que tem tanto objetivo melhor pra você focar na sua vida? Tanta coisa pra construir? E você vai ficar usando suas energias diárias para planejar e conseguir agradar uma pessoa para conquistá-la? Aí não, né? Até porque, te digo mais, os melhores relacionamentos são aqueles que acontecem de forma natural. Mas isso aí é outro assunto. A verdade é que você percebeu com base nesses dois exemplos que há coisas na sua vida que você ficaria se importando ou focando naquilo e no fundo não te trará grandes vantagens ou até mesmo só te deixará exausto e no prejuízo? Por isso, você deve refletir consigo mesmo. Quais são esses pensamentos negativos do seu dia? Quais são essas preocupações que no fundo não te levará a lugar nenhum e só te deixará com a mente cansada? Porque posso te dizer uma coisa. Esse é um dos motivos para você não alcançar aquilo que realmente deseja. Você fica focado tanto em coisas fúteis ou inúteis que não tem energia depois para focar naquilo que é importante. Percebe? Enfim, de maneira geral, é isso que tenho que falar sobre essa primeira parte do método. A segunda parte é em relação àquilo que realmente importa. Portanto, depois que você já tiver eliminado da sua mente aquelas preocupações infantis e inúteis, você começa a pensar no que realmente deve se importar. O que você quer para a sua vida? Ah, é isso que você quer? Certo. Agora, como você fará para chegar até lá? Vai precisar estudar? Ler bastante? Vai precisar treinar seu corpo e sua mente? Ótimo. Perfeito. Então, monte um cronograma e se preocupe em cumprir esses horários e tarefas no seu cotidiano. E será essa rotina sua principal preocupação diária. Faça disso o elemento mais importante da sua vida. Afinal, serão essas atividades que te trarão o futuro que você quer, certo? Então, apenas foque nisso. E todo o resto, por mais importante que seja também, coloque em um nível secundário, onde você dê atenção também, mas a prioridade será a tal da rotina, as atividades e obrigações, que serão responsabilidades para a construção do seu futuro. Enfim, esse é o método de não se importar, porém um método certo. Porque essa historinha também de não se importar com absolutamente nada, me desculpa, mas é pedir para fracassar. Não se importar com nada é a mesma coisa que ficar em um barco, no meio do oceano, sem bússola, sem meios para navegação, sem nada, apenas deixando as correntes marítimas te levarem para onde elas quiserem. E convenhamos, acho que ninguém quer ficar desse jeito à deriva no mar, não é mesmo? Portanto, siga o método certo e construa finalmente o futuro que você quer. Bom, espero que eu tenha te ajudado com essa mensagem, e se sim, deixe aquele like, por favor, e caso não seja inscrito no canal, o que está esperando, se inscreve aí, afinal ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado por toda a atenção e até mais!